Glória a Deus lá nas alturas e paz na terra às Suas criaturas. Glória a Deus lá nas alturas e paz na terra às Suas criaturas. Glória a Deus lá nas alturas e paz na terra aos Seus amados. A vós louvou em celestiros que foram libertados. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória o vosso nome, vossos bons agradecemos. Glória a Deus lá nas alturas e paz na terra às Suas criaturas. Glória a Deus lá nas alturas e paz na terra às Suas criaturas. Glória a Deus lá nas alturas e paz na terra às Suas criaturas.